E começa hoje a 13ª Semana Nacional de Conciliação no Tribunal de Justiça do Estado com o objetivo de solucionar conflitos de forma pacífica. Vamos saber detalhes de como é que vai funcionar o início desses trabalhos com a Fabiane Pazza. Bom dia, ótima semana para você, Fabiane. Muito bom dia. Olha, uma excelente oportunidade para quem tem alguma pendência para resolver, seja com algum órgão público, com alguma empresa, e de repente não quer deixar isso virar um processo que vai se arrastar na Justiça. É para isso que a conciliação existe e a Justiça está disponível toda essa semana aqui na Praça Tancredo Neves, na capital, com uma estrutura montada justamente para receber a população. Não só para resolver conflitos, mas também com uma série de serviços gratuitos. A gente conversa agora ao vivo com a desembargadora Janice Ubiari, que vai falar para a gente sobre essa programação. Doutora, muito bom dia. É uma oportunidade mesmo. No ano passado, mais de 17 mil pessoas atendidas em Santa Catarina. E esse ano a expectativa está alta também. Bom dia. Bom dia, bom dia, senhores ouvintes. Sim, a expectativa está alta. O Tribunal de Justiça, exemplo do ano passado, está fazendo essa semana pela conciliação. Na verdade, é uma ponte para facilitar com que as pessoas resolvam as suas pendências, muitas sem ter que virar processo. É o caso das dívidas com o Kazan, com o Celeste, com a Prefeitura. Mas também temos aqui, resolvendo questões de processo, que já estão ajuizados, até mesmo em segundo grau. Nós vamos trabalhar com muitos processos de poupança, que as pessoas esperam há tanto tempo um resultado por isso. E temos também essa ação social. Muitos órgãos envolvidos aqui, a gente está vendo a estrutura sendo finalizada aqui na praça. O que vai ter de serviços que a população também pode aproveitar quando passar por aqui? Sim, essa cultura do diálogo da paz, eu acho que passa também pelas entidades. Por isso, tem diversas entidades aqui. Então, se alguém quer saber como ingressar nas Forças Armadas, vem até aqui que terá as informações. Se alguém quer fazer uma carteira de identidade, vem até aqui, traga uma foto e faça aqui sua carteira. Quer saber sobre uma multa? Vem aqui que será resolvido. Quer saber como ajuizar um processo? Vem aqui que nós vamos tentar informar. Quer fazer acordo em algum outro processo que tramita no Judiciário? Vem aqui, dê o seu nome, o número do processo que nós vamos tentar agendar posteriormente uma sessão de conciliação. Exames de saúde também serão feitos aqui. Corte de cabelo, brincadeiras e tantos outros serviços. Começa às 9 horas da manhã e até que horas o pessoal pode vir aqui ao longo desses 5 dias da semana? A abertura é hoje, às 9 horas, e todos já estão convidados. E permanecerá todos os dias, das 9 às 17 horas. Excelente. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui no Santa Catarina no ar. Então, está feito o convite, Rogério, para quem tem alguma pendência, para quem tem alguma dúvida, ou quem quer aproveitar a facilidade desses serviços gratuitos que vão estar sendo oferecidos por aqui, hoje, a partir das 9 horas da manhã e ao longo de toda essa semana, na estrutura montada aqui na Praça Tancredo Neves, na capital. Então, vamos lá.